E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Como vocês sabem, a gente tá aqui nesses vídeos de vlog de leitura dos Bridgertons e já saiu o primeiro, se você ainda não viu, eu vou deixar no link aqui em cima pra vocês no card do livro O Do Que Eu, né, que tem os personagens principais, o Simon e a Daphne. E hoje a gente vai começar a ler O Visconde Que Me Amava, que é o segundo livro da saga Os Bridgertons. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim você não vai perder nenhum desses vídeos sobre a saga dos Bridgertons. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Gente, acabei de ler bem o comecinho agora e já teve uma primeira menção, a abelha. Mas eu não sei se é isso que, tipo, todo o fandom, assim, de os Bridgertons colocam a abelha, eu não sei se é por causa dessa cena. Eu acho que deve ter uma coisa a mais, né, tipo assim, outra cena que explique a abelha, mas a abelha já apareceu. Eu tô bem no comecinho, mas eu já tô adorando essa comicidade do livro. Eu acho que no outro não tinha tanto, tinha pontos engraçadinhos, mas esse eu acho que é muito irônico e muito engraçado, sabe? Eu já conheci, né, a Kate e a Edwina, e eu tô muito louca pra saber, tipo, como que esse jogo vai virar, sabe? Porque a princípio o Anthony tá super querendo uma esposa e ele tá fixando na Edwina, né? Porque ela, tipo, é a promessa pro... Pra temporário e tal, que é a mais bonita, mais fofa, mais bela, enfim. E eu quero entender, tipo, porque eu já sei que a Kate que vai ser o... O par romântico dele, né? Então eu quero muito entender e ver como é que vai ser essa troca de gostos e, tipo, quando é que ele vai começar a gostar dela e ela gostar dele, porque é, tipo, meio que uma relação de ódio, né? Pra mim parece muito... Lembra um pouco, né? Não é a mesma coisa, mas lembra bastante a minha gera domada, né? Que, tipo, tem essa coisa de relação de amor e ódio misturados. Eu tô curtindo muito e eu já tô, tipo, achando mais engraçado do que o primeiro, sabe? As situações são mais divertidas que o primeiro livro. Falando pra vocês que eu acabei de comprar o terceiro e o quarto livro da saga, então vocês podem esperar que vai ter vlog também do terceiro e do quarto. Vai ter de todos, né? Mas eu já comprei e podem ficar tranquilos que em breve vai sair também. Ai, gente, sabe? Sinceramente. Eu primeiro que eu não tô aguentando mais os dois brigando, sabe? Já começa por aí. Ai, agora o Anthony tá dentro do escritório com aquela cantora italiana lá. Ih, a Kit tá debaixo da mesa. Não vai dar bom isso aí, gente. Tô até vendo. Ai, Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito nervosa com essa cena, gente. Eu tenho que parar de ler pra respirar, pra voltar a mim. Depois eu termino de ler. Ele tá falando umas coisas pra cantora que eu não tô gostando, não. Ai, já tô saturada de Anthony, já. Vamos ver se eu vou começar a gostar dele depois que, né? Depois da metade do livro, não sei. Eu tô na cena do primeiro beijo deles, na sala. E aí tem toda aquela treta, toda aquela briga. E eu só tô conseguindo pensar que eu não faço ideia do que a Júlia Kim vai colocar no livro pra fazer com que eu goste do Anthony. Porque eu quero enfiar a mão na cara dele. Já queria no primeiro livro um pouco, né? Mas agora eu tô querendo mais. Que cara chato. Babaca, meu. Ave Maria. Nossa Senhora, Deus me proteja. Bom, gente, eu acabei de chegar no momento do livro onde eles começam a, tipo, dar uma apaziguada, assim. Ele pediu desculpa, né, daquela noite do beijo que foi imperdoável, inclusive. E aí ele já começou a pensar, tipo, será que não é hora de procurar uma outra noiva? E eu pensando assim, sim. Então você já achou. E não tá sabendo. Aí tá nessa parte. Mas daqui a pouco eu já volto pra contar o resto, né? E é isso. Tô animada agora. A gente não pode elogiar. Não pode elogiar porque já acontece uma coisa que, né? Não pode elogiar. Não pode elogiar o Anthony que ele já quer causar, né? Gente, já chegou na parte agora que eles jogaram aquele jogo de pão mal lá. Acho que é assim que fala. E o Anthony perguntou pra ela se ela ainda odeia ele. Ela não conseguiu responder. Óbvio que ela não odeia. Ele também não odeia, né? Enfim. Aí eu tava falando com a minha amiga e ela falou que o capítulo 13 era, tipo assim, chocante. Ela não falou se era pro bem ou pro mal. Ela só falou que capítulo 13, ela falou. Então eu vou tentar gravar o capítulo 13 aqui. Quando eu chegar, eu tô quase chegando. E eu tô ansiosa. Ah lá, os outros livros dos Bridgertons. Depois eu vou fazer um unboxing. Eu simplesmente amo quando acontece alguma coisa assim. Sério, gente. Tipo, o Anthony é chato, tá? Vamos ser sinceros. Mas... Ele ajudando aqui a Penélope. Nossa, queria dar na cara dessa Cressida aqui. Cressida que fala? Cressida. Cressida é Cooper. E no cara do amigo dela aqui também. Ai, nossa. O Anthony foi perfeito nessa cena. Sensacional. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Ai, gente. Tudo, né? Tudo que eu queria nessa cena. Ai. Quase chorei na cena. Linda, gente. Linda. Linda. Ela morrendo de medo por causa dos trovões. Eles conversando até altas horas sobre a vida. Ai, meu Senhor Jesus Cristo. Respira. Tô muito, tô muito feliz. Nossa, foi lindo. Nossa, o Anthony foi maravilhoso. Nossa Senhora. Quero casar com esse homem. Gente, eu já apaguei a língua tantas vezes lendo os livros. Eu começo odiando o personagem e depois eu amo. Quero casar. Apaixonado. Ai, gente. Foi linda a cena. Linda. Que casal lindo. Ok. Chegamos no capítulo 13. Nossa, gente. Sinceramente. Tá. Agora eu sei o motivo da abelha. Mas, cara. Por que as mulher tinham que estar lá, né? Vendo os dois. Ele chupando o veneno assim do pescoço dela. Gente, eu odeio quando acontece essas coisas que eu fico nervosa. Meu coração fica batendo. E eu fico, pelo amor de Deus, alguém resolve essa situação. Não é o que vocês estão pensando. Eu não tenho capacidade mental pra conduzir a história. Agora eu vou ter que ler comendo esse capítulo 14 pra eu poder ver se as coisas se acertam. Embora, no fundo, eu saiba que elas se acertam. Mas, né? Tudo bom? Ok. Eles vão ter que casar por causa de uma abelha. E aí eu fico me perguntando. Será que todos os casamentos dessa série vão acontecer desse jeito? Tipo, não porque os dois querem. Mas, simplesmente, porque eles vão ser forçados a se casar. Embora os dois queiram, assim, tipo, mentalmente. Mas, vocês compreendem o que eu tô falando? Ai, eu quero chegar logo no final desse livro, gente. Eu queria que fosse um casamento, tipo, ai, vamos nos casar. Iupi, agora eu te amo, não sei o quê. Mas, não foi, né? Então, vamos continuar lendo pra saber o que vai acontecer. Oi, gente. Tô brava. Brava não, eu tô puta, né? Tá, eles vão se casar. Mas, aí, o Antony me vira. Ai, eu não vou te amar. Eu não quero te amar. Porque fica muito mais difícil. Não, ele não falou, né? Mas, é isso que ele quer dizer, né? Que fica muito mais difícil quando ele morrer. Deixar as pessoas que ele ama. Ai, gente, eu não aguento isso. O Antony fala. O Antony, vai conversar com sua mãe pra ver o que ela tem a dizer. Com outras pessoas. Com o Simon, que acabou de casar. Amanda, mulher. Vê pra ele como é que é o casamento. Gente, o Antony, ele faz uma coisa certa, daí ele vai lá e faz uma coisa errada. Que ele entrar no livro e falar assim, menino, cresce. Você tem 30 anos, é pra você crescer. Pensa. Ai, sério. Eu não tenho... Fico nervosa até. E a Kate lá, coitada. Eu me imagino no lugar da Kate. Nossa, juro. Sério, eu nem sei o que eu faria. Com certeza, eu não faria as coisas que ela fez. Eu seria, tipo assim, puta. Falar assim, eu não vou casar com você, então. Sinto muito. Me perdeu, tchau. Ai, gente. Ai, lindo, 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 lindo. A cena dos dois no quarto, do Antony, vendo que ela tá tendo um pesadelo, ficando com ela até eles, indo até pra conversar com a Mary, pra saber por que que a Kate tinha medo de trovões, de tempestade, e até descobrindo tudo que aconteceu. Ai, gente, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Esse livro, eu gostei mais desse do que do primeiro, inclusive, confesso. E achei muito mais profundo, assim, tipo, saber dessas histórias e do passado um pouco mais, assim, tipo, a fundo, sabe? Ao mesmo tempo que eu achei esse livro mais engraçado e divertido, eu achei ele muito mais intenso e profundo, sabe? Acho que isso, nossa, sério, lindo, 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 sinceramente, tudo esse livro, tudo. E agora eu fiquei, eu fiquei intrigada pra saber quem que é a Lady Wilson, não? Ah, fiquei. Já volto pra falar mais do livro do final. Bom, gente, na verdade, eu não tenho nem muito o que falar, sabe? Porque eu acho que esse foi o livro que eu mais gostei, sem dúvida. Ó, você tem aqui, ó, os próximos. Eu vou fazer um unboxing lá no meu Instagram, viu? Me sigam por lá, que são os próximos livros dos Bridgertons que eu vou ler pra fazer vlog de leitura aqui. E eu só queria falar que eu amei esse livro, foi sensacional a leitura. Eu achei que o Visconde que me amava foi um livro muito mais intenso e profundo também do que o do que eu. Eu gostei muito do do que eu, mas eu acho que esse a gente entrou mais na história. Eu acho que a gente conheceu também um pouco mais do passado dos dois personagens. O que eu achei que talvez não tenha acontecido muito com a Daphne, sabe? A gente conheceu muito do passado do Simon, tipo, não muito também, mas basicamente o que era necessário sobre o pai dele. Mas eu achei que a gente conheceu muito mais da Kate e do Anthony nesse livro. E eu gostei muito que, tipo, eles meio que, eles se ajudaram a vencer os medos e a entender que eles podiam ser felizes, enfim. Foi maravilhoso. Então, eu não tenho nem o que falar desse livro, tô ansiosa pra começar os outros. E eu só queria deixar claro que agora eu estou muito curiosa pra saber quem é a Lady Wilstodon. Principalmente por causa desse final, né? Que a Kate falou que ela, parece que ela curte um pouco o Colin. E ela acha que ela não é tão velha quanto as pessoas acham que ela é. E eu tô muito ansiosa pra saber, até porque eu sei que ela mora perto dos Bridgitons agora. Tô curiosa, gente, pra saber. Mas, nossa, sério, foi um livro magnífico. Eu fiquei louca quando a carruagem, eles tiveram um acidente de carruagem, né? E aí, a Julequinha, juro, ela matou a gente, porque ela colocou assim. E ele, o Anthony, tipo, viu sua mulher morta diante dos olhos dele. Mas, tipo, óbvio, ele viu no sentido, tipo, meu Deus, ela morreu agora nesse acidente. Mas não que ela realmente tivesse morrido. Eu já tava, assim, apavorada. Eu tava, meu, os livros dos Bridgitons, eles não acabam com o Final Feliz? Tipo, eu tô esperando aqui um Final Feliz, vocês vão e me matam a mulher? Mas, enfim, não foi isso que aconteceu, é óbvio. Então, eu já fiquei mais tranquila. Mas, sério, foi lindo, 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 lindo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos. Porque, né, eu estou fazendo essa série de livro dos Bridgitons. E vai ter muito vídeo dos Bridgitons aqui, inclusive, tá, gente? Já vou avisando desde já. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo também com alguma amiga ou amigo que gosta dos Bridgitons e quer conhecer o livro, quer ler ou quer só ver as minhas reações com as partes do livro. Um beijo e até a próxima.